Você já pensou em casos de animais serem salvos por pessoas? Da mesma forma que as pessoas são salvas por animais, existem casos em que animais foram salvos por pessoas em determinadas situações. Vamos conferir alguns desses casos? Vem comigo! Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Leões salvam garota de sequestradores. Era junho na Etiópia e uma menina de 12 anos voltava da escola para casa quando foi atacada e sequestrada por quatro homens. Eles provavelmente pretendiam vendê-la para um casamento forçado. Uma semana depois, com a polícia em perseguição, os sequestradores estavam tentando movê-la para um novo local, quando um bando de leões ouviu seus gritos lamentosos e entrou correndo. Os três leões perseguiram os homens, ficaram sentados em silêncio com a garota até a chegada da polícia, depois desapareceram de volta no mato. Eles ficaram de guarda até que a encontramos e então a deixaram como um presente e voltaram para a floresta, disse o sargento Vondimu Edja. Ela disse às autoridades que, embora seus sequestradores a espancarem, os animais nunca ameaçaram. Leão Marinho salva a jumper da ponte Golden Gate. O defensor, autor e palestrante da saúde mental Kevin Innes, deve sua vida e carreira a um Leão Marinho. Quando ele tinha 19 anos, Innes saltou da ponte Golden Gate. Ele sobreviveu, mas foi gravemente ferido e tentou se manter à tona na água agitada e gelada. Foi quando ele sentiu um solavanco embaixo dele. Um Leão Marinho circulou sob ele, empurrando-o para a superfície da água e em direção à costa. Por causa desse animal, Innes sobreviveu e dedicou sua vida à defesa da saúde mental e à prevenção do suicídio. Ator amado de resgate de botos. O amado ator americano, Dick Van Dick revelou a Craig Ferguson que um grupo de botos salvou sua vida depois que ele adormeceu em sua prancha de surf. Como um jovem surfista aproveitando as ondas da costa da Virgínia, ele se deitou em sua prancha para relaxar e adormecer. Quando ele acordou, não havia terra à vista. Ele começou a remar na mesma direção das ondas, quando viu nadadeiras o circundando. Um grupo de botos nadava ao lado dele, empurrando gentilmente sua prancha em direção à costa até que ele estivesse perto da terra. E aí, o que está achando? Cada história é muito impactante, não é? Me conte algo que chamou sua atenção, ou a sugestão de um tema para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar as notificações. Vamos continuar. Porco salva mulher tendo um ataque cardíaco. Quando Jo e Altman sofreram um ataque cardíaco, a ajuda chegou bem a tempo na forma de um porco barrigudo. O marido de Altman estava ausente quando ela desabou no chão. Então seu porco de raciocínio rápido, Lulu, descobriu como conseguir ajuda. Lulu espreme seu corpo de 150 libras pela porta do cachorro, cortando seu estômago enquanto ela se enfiava para dentro. De alguma forma, ela abriu o portão da cerca, entrou na estrada e deitou-se no meio do trânsito. Finalmente, um bom samaritano parou para ver como ela estava. Ela rapidamente o levou de volta para Altman, e ele pediu ajuda. Os médicos que realizaram a cirurgia de coração aberto de Altman, disseram que ela não viveria mais 15 minutos. A família não come mais porcos. Castori salva o menino do congelamento. O menino em Ontário, Canadá, estava acampando com seus pais e decidiu ficar em terra, enquanto eles navegam. Tragicamente, o barco tombou, e o menino viu seus pais se afogarem. Soluçando, ele tentou caminhar em direção a uma cidade. Mas, à medida que a escuridão se aproximava, ele sabia que teria que dormir no solo frio e úmido. Enquanto chorava, ele sentia um corpo quente e peludo aconchegando-se em suas costas. Delirando de sua aprovação e pensando que o animal devia ser um cachorro, adormeceu. Quando acordou de manhã, ele descobriu que três castores haviam se enrolado ao lado dele, e o impedido de congelar até a morte. As temperaturas caíram abaixo de zero durante a noite. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!